Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Só sei que meu corpo pediu e eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderão, somente os olhos verão O que a gente desejava Era só você e eu Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois vivendo um pro outro E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia De mais poder sentir aquela sensação E agora está tão difícil ficar aqui sem ter você Vou enlouquecer se não conseguir te encontrar Meu coração disparou, seu jeito me conquistou E não dá pra esquecer O gosto da pele, de como foi bom te amar Palavras se perderam Somente os olhos verão Somente os olhos verão O que a gente desejava Era só você e eu Era só você e eu Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia Poder sentir aquela sensação Nós dois nos entregando aos poucos Nós dois nos entregando aos poucos E eu só quis ouvir sua respiração Respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia De mais poder sentir aquela sensação Nós dois nos entregando aos poucos 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 E eu só quis ouvir sua respiração Eu vi o quanto você me queria E mais, e mais eu me envolvia De mais poder sentir aquela sensação Eu venho Eu venho Nós dois nos entregando ao passo Eu venho Eu venho Pra ver